O número é hit de olho na arbitragem na nossa central do apito. Olha essa bola enfiada pro Denner, vai pintar cruzamento pro Anselmo, olha o primeiro, defesaça! Depois Luiz Otávio! Denner, recupera pra Chape. Tem falta já autorizada, barreira armada. Vem a cobrança, Jael, perna à direita, levantamento, quem pega a anela, olha o cruzamento pra fora! Lozetti, olha o Vina, colocando essa bola lá à frente pro Kelvin, defesaça! Defesaça do Kehler! A imagem voltou ali, achei até que tava passando reprise de alguma coisa, mas não, já era um lance ao vivo acontecendo. Defesaça do Kehler, mais uma chance do Kelvin, hein? Vina, perna à direita na bola, pra dentro da grande área, tentativa de cabeça ali do Rick, na sobra, Jael! Confusão pelo meio e pênalti! Pênalti pro Ceará, os 5 minutos do segundo tempo! No Luiz Otávio. Ó, Jael. Será que teve um toque de mão ali, foi isso? A gente vai revendo o lance por todos os ângulos. Autoriza o árbitro. O Ceará pode abrir o placar dentro de casa. Deu a corridinha, vem de perna à direita, na categoria! O Alê cobrou mais a permanência dele dentro da área, né? Ele saiu bastante e aí bateu com categoria. Jordan chega, Kleber leva a melhor, tem a opção do Vina. A bola é pro Vina, 2 contra 2. Parte pro ataque, o Ceará. A Vina ficou no chão e a falta! Tem falta e cartão amarelo, ele já tem cartão, hein? Vai ser expulso o Jordan. Vai ficar com menos um a Chapecoense, ó. E de novo, a gente vê aí que a falta acontece fora da grande área. O Vina acaba caindo lá dentro. Sandro Meirahit, era a falta pra cartão amarelo mesmo, confirmando aí, Sandro. Acabou preferindo o toque com o Perotti. Saiu jogando errado. Vina colocou o Clebão pra correr, marcado pelo Cadu. Kleber já olhou lá pro meio, fez o toque pro Vina, invadiu a grande área. Olha o segundo, defesação do goleiro! Clebão, na sobra, carregou na jogada individual. Tentou o drible, invadiu a grande área, ajeitou pro Vina de costas. Dominou, abriu pro Eric, vai pintar o segundo do Bozão. Dominou de perna esquerda, defesaça! A sobra é do Kelvin, o toque é atrás, pra fora isolou. Arremesso lateral já cobrado, fez o domínio o Gabriel Santos. Carregou até o fundo, vai pintar o cruzamento pro Kleber. A sobra, Marlon, pra fora! Arremesso lateral, Gabriel Santos. A bola passa pelo Clebão e o Marlon, olha, tá calibrando, hein? Agora passou mais perto, porque a primeira dele isolou. E teve desvio, né? De novo ele ali, o Kehler. Lava, então, tá sensato! Beleza! Vem, pai,playing, bora! 6 6 7 8 7 8 9 7 9 9 9 11 Legenda por Sônia Ruberti